Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista A segunda semana do mês de março foi marcada por uma leve recuperação no mercado do boi gordo. As exportações de carne bovina para a China devem ser retomadas em breve, já que o Brasil cumpriu todas as exigências sanitárias necessárias para que o produto brasileiro continue sendo confiável para o consumo. No mercado interno, o ritmo de negócios do boi gordo ainda é lento, mas com expectativas de uma aceleração, tanto do consumo quanto do abate. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, faz uma análise dos últimos dias no mercado do boi gordo, tanto interno quanto externo. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecida há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, e como foi o mercado do boi gordo na última semana de março, o que esperar para os próximos dias, tá bom? Então vamos lá, bora começar. Vamos lá, vamos começar com o boi, que teve uma reação aí durante a semana no mercado brasileiro, e ainda continua aguardando as novidades sobre o embargo chinês. O mercado físico boi gordo, então, apresentou alta nos preços nesta semana que passou. Os frigorifos operam com escalas de abate encurtadas, o que tem justificado a recuperação dos preços ao longo da semana, em especial no centro-norte do país. No que diz respeito ao embargo, não há novidades. O mercado segue em compasso de espera, aguardando aval chinês. O Brasil já cumpriu com celeridade todas as etapas do protocolo, e a OIE sustentou o risco insignificante para a propagação da doença no país, disse o analista da Safis de Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Para acelerar o processo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, planeja a viagem para a China entre os dias 20 e 22 de março. O mercado atacadista teve preços acomodados no transcorrer da semana, o ambiente de negócios volta a sugerir por alguma recuperação nos preços no curto prazo, em especial dos cortes do traseiro. O dianteiro e a ponta de agulha estão limitados em função da carne de frango, muito mais competitiva nesse momento. O quarto traseiro ainda é precificado a R$ 20,30 por quilo. Ainda sobre o boi, do lado de dentro da porteira, os pecuaristas continuam segurando seus lotes de animais terminados, à espera de preços mais atrativos. Apesar desses movimentos não ocorrem de forma generalizada entre as pastas pecuárias do país, naquelas áreas com um bom suporte de pastagem, existe maior possibilidade de um viés positivo nas cotações do boi gordo, acrescenta a consultoria SP Global. Segundo a SP Global, nos últimos dias, as escalas de abate dos frigoríficos encurtaram na maior parte das regiões pecuárias. Há uma certa dificuldade em avançar as programações operacionais para além da próxima semana, relataram os analistas. Também segundo a Scott Consultoria, nas praças paulistas, o mercado do boi gordo continua frio com diversas unidades frigoríficas, ainda aguardando a resolução do embargo de exportação para a China. Então vamos continuar aguardando aí, né? Bom, vamos para alguns dados estatísticos. Eu sempre gosto de olhar, principalmente o pessoal do portal Farm News, colocaram, comparando o preço do físico com o futuro, o preço do boi gordo CPEA, que é da Exalc, né? Do governo, do Exalc da USP, acumulou queda parcial de 2023 até o dia 9 de março de 3,5%. Contudo, desde a máxima do ano, de R$303,00 por arroba, no dia 16 de fevereiro, a queda já foi de 8,6%. Essa queda no preço do animal pronto para o abate tem igualmente pressionado os valores médios mensais, levando os preços de março de 2023 para os mesmos patamares praticados em outubro de 2021. Então, rapidinho, como focou o mercado físico do boi gordo? Nesta última semana de março, em São Paulo, capital, a referência para a rouba do boi gordo ficou em R$274,00. Em Dourados, Mato Cruz, a rouba foi indicada em R$264,00. Em Cuiabá, a rouba ficou indicada em R$240,00. Em Uberaba, Minas Gerais, preços a R$260,00 por rouba. Em Goiânia e Goiás, a indicação foi de R$250,00 para a rouba do boi gordo. Bom, vamos para o gráfico, então. Contrato, boi, maio, BMF, na B3. Os preços deram um sobe e desce durante a semana, mas conseguiu recuperar um pouco, recuperou até bem, subiu bem. Terça-feira, na segunda-feira, quer dizer, fizemos uma mínima forte ali, nos R$287,00, depois já conseguiu recuperar, voltou para casa nos R$290,00. A média móvel de 20 dias está aí em R$293,00, mais ou menos. Fechou a R$295,00, então tudo caminhando aí para voltar para os R$300,00 a rouba. Está acima de R$295,00. Depois dos R$300,00, a próxima existência é só nos R$304,00. E abaixo dos R$293,00, aí tornamos a testar os R$289,00, R$287,00, R$285,00. E depois suporte só lá na casa dos R$272,00, que foi a mínima, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, ali, R$272,00. É, brincadeira. Abraços a todos, bom início de semana e vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E aí, você já é parceiro do Paracato Rural? Não? Então siga nossas redes sociais, assim você se torna parceiro. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Gather, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. É, tem um bocado de aplicativo aí, é só você pesquisar por Paracato Rural. Tem também o nosso site, paracatogural.com. Você pode colocar como página inicial ou ainda cadastrar seu e-mail. Também você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser também, se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o Paracato Rural com qualquer valor via Pix. Você é empresário? Anuncia a sua empresa, o seu produto aqui conosco, o seu serviço, no nosso site, no nosso programa, nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui, mas a gente volta, trazendo mais informações em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso, Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural